Eu queria que vocês me explicassem o que acontece com a defesa do Flamengo. Se inscreve aí no canal, acione o sininho da notificação e deixe o like. O primeiro tempo foi um desastre absoluto, um verdadeiro desastre do time do Flamengo. 45 minutos jogado no lixo. Everton Ribeiro mal na partida no primeiro tempo, o Willian pior ainda na partida no primeiro tempo, e Rodolfo nem se fala, né? O cara só vive machucado e conduenta em campo sem ritmo de jogo, né? Dá o mole, deixa o Guerreiro sozinho pra lei do ex, né? A lei que nunca falha, marcar de cabeça 1x0 Internacional. O Flamengo não tinha jogadas ofensivas, não tinha triangulações, não tinha troca de passes, simplesmente não ameaçou o gol do Internacional no primeiro tempo. Aí muitos vão dizer, ah, mas teve o gol lá que foi anulado, ah, foi uma jogada, foi uma bola bandida que teve ali no Flamengo, uma bola na área que rebateu e nem valeu o gol porque bateu na mão do Rodolfo. O Inter só jogava pelo lado direito, aquele lado direito que tava parado, toda hora a bola ali, toda hora a bola ali. E não esquecendo do lado esquerdo, teve um lance ali que o René perdeu a bola e quase foi o gol do Internacional se não fosse o menino lá, o Léo Duarte, pra tirar a bola do Alessandro. Ataque totalmente nulo, Gabigol na posição errada. Seu Abel, Gabigol na posição errada. Nulo no jogo. O Flamengo teve 3 finalizações no primeiro tempo e 3 finalizações ridículas, né? Que nem assustaram o Marcelo Lomb. Eu não lembro nenhuma defesa do Marcelo Lomb. Ah, pá, defendeu, não lembro. Segundo tempo, o time retornou melhor, né? Os primeiros 15 minutos, podemos dizer assim, o time retornou melhor os primeiros 20, 15 minutos. Mas por quê? Porque o seu Abel Braga botou os jogadores na posição correta. Não sei se teve um papo lá no vestiário, não sei se os jogadores ficaram um pé da vida com ele, não sei se aconteceu, mas não posso falar nada. Sei que colocou os jogadores nas posições corretas. Bruno Henrique caindo pela esquerda, Gabigol como centroavante, inclusive fez um gol, é claro, anulado, não valeu o gol. Mas mostrou a presença diária como centroavante. A Rascaê tá caindo pelo meio, onde ele joga bem também. E Everton Ribeiro na direita. As posições de origem deles. Abel não precisa inventar, o senhor tá inventando com o time. Por isso que a gente jogou tão mal no primeiro tempo, como no jogo contra o Cruzeiro. Parar mais uma vez, levando bola nas costas. Mais uma vez, mais bolas e mais bolas nas costas. Aí, como eu disse pra você, no segundo tempo o Flamengo deu uma melhorada ali, no início do segundo tempo. O time foi lá, fez o gol, beleza, a Rascaeda, sem querer, mas, meu irmão, é gol. Foi gol de bunda, tá valendo, é gol, não importa como foi o gol. Só que aí o jogo pegou fogo pra caramba, né? O Flamengo meteu o gol como de praxe, recuou de novo a... do time, né, seu Abel Braga? O Flamengo ficou com ataque no Lula novamente, não conseguiu chegar de jeito nenhum, e o Internacional pressionando, Internacional pressionando, Internacional pressionando. Defesa frágil no jogo aéreo, o Guerreiro, é claro, o cara especialista nesse lance de pivô, mas toda hora era ele. Dá-lhe, Guerreiro, dá-lhe, Guerreiro. Cabeceou o Guerreiro pra fora. Cabeceou o Guerreiro aonde? Bola na trave do Nico Lopes. Cabeçada do Rodrigo Moledo. Bruno Henrique voltou irreconhecível no segundo tempo, não jogou nada. Foi já sobrecarregadíssimo no meio de campo, só o cara marca o Ilharão, parecia que botaram a cama ali no meio de campo, o Ilharão. E aí, com essa falta de marcação no meio de campo, se o René foi dar um bote, botando só a perninha ali no Sarrafiore, depois o cara ganhou a jogada, ele foi trotando pra bola, pra tentar recuperar, e o moleque chutou e gol dos caras. Dois a um Internacional. Aí o Abel Braga, desesperado, começou a colocar atacante no time, botou o Lucas Silva, fez aquela substituição de praxe, que todo jogo o seu Abel Braga faz, que é tirar o Arrascaeta e colocar o Diego, e não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Perdemos o jogo. Meus amigos, time que não ganha jogo fora de casa, não é campeão brasileiro. Time que leva gol todo jogo, não é campeão brasileiro. geralmente o time que é campeão brasileiro, tem as melhores defesas. Todo jogo, o Flamengo leva gol. Levou gol do Cruzeiro, levou gol da LDU, levou gol em vários jogos, em vários jogos. Do americano no Carioca, do Rezende, da portuguesa, que foi um dos piores times do Carioca. Essa defesa tem que melhorar. Mas na minha humilde opinião, não é com o Abel Braga, que isso vai estar acontecendo. Essa é a minha revolta desse lamentável jogo do Flamengo. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e vamos esperar que isso melhore. Saudações, Jubro Negros.